A Línea A e Anvox apresentam mais uma receita de dar água na boca. Mais uma receita tradicional, porém reinventada. A lasanha de pão. Hoje eu vou utilizar o queijo e o presunto, porém vocês podem utilizar tanto frango, carne moída, peito de peru. Uma saída boa é você dar uma amassada no seu pão. Então, nota-se que está sem a borda, é justamente para não queimar quando for ao forno. Vamos fazer o molho rosê caseiro. Molho de tomate pronto, você já tem na sua geladeira. E um creme de leite. Simplesmente misturamos dois. Deixar bem homogêneo. Roseou. Simples, só uma molhadinha. Para umedecer. Colocamos já diretamente na assadeira. Presunto. E queijo. Mais uma camada. Finalizando. Forramos com queijo. E levamos ao forno. E levamos ao forno. Cinco minutinhos. Ela está pronta. Receita simples, porém precisamos de produtos de qualidade. Pão limiar. Forno da Unvox. Obrigado e até a próxima recinta. Obrigado e até a próxima recinta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí